Quando foi que se mudou pra cidade? Alguma coisa me diz que já sabe a resposta. Pra essa pergunta, detetive, esse lance de te ajudar a solucionar a morte de Nora Allen? Você nunca quis me ajudar, não é? Abri o seu laboratório um mês depois da morte dela. Se importa em me dizer o que fazia antes disso? Eu estava recomeçando. Recomeçando o quê? Achei que éramos... só dois caras bebendo juntos. Quer respostas, detetive? Tess Morgan pode ajudá-lo. Doutor? Detetive? Veio fazer mais acusações? Vim fazer as pazes. Li sobre Tess Morgan. Sinto muito por sua perda. Eram colegas de pesquisa em Maryland. É, nós éramos, sim. Tão casados com o trabalho quanto um com o outro. E depois do acidente de carro... eu consegui voltar ao trabalho... mas não voltei ao laboratório. Onde ninguém me conhecia. Onde ninguém me lembraria do que eu perdi. E... Eu... Foi... Foi muito difícil... começar tudo de novo. E... Reconstruir... É... Levei 14 anos. 10. Poderia ter feito em 4, mas acredite... Ela... Na época do assassinato de Nora Allen... o acelerador de partículas... não era nada além de... uma ideia, muito menos uma realidade. Quem ou o que quer que seja... responsável pela morte dela... não se originou nem de mim... nem do meu trabalho. Desculpe pela dúvida. Eu espero... ainda contar com a sua ajuda. Não desiste, não é? Não. Até eu consegui pegá-lo. Eu devo isso ao Barry e ao Henry. Barry tem muita sorte de ter você ao lado dele, Joe. 3 1 1 1 2 1 1 2 Obrigado.